Atenção! Chegou a melhor ação de liquida do sul do Brasil. Descontos de 20, 30 e até 50%. São seis dias com ofertas imbatíveis. E pagamento facilitado no cartão Quero Quero. Você não pode perder essa chance. Corra para a liquidação da virada Quero Quero. Estou chegando aqui na Praça Rui Barbosa. E vamos saber opiniões das pessoas aqui do centro da cidade. Quem é o mais romântico? O homem ou a mulher? Ficou na dúvida? Hoje é 12 de junho. Hoje não pode ter dúvida. Vamos lá, vamos conferir. Na tua opinião, quem é mais romântico? O homem ou a mulher? Que pergunta, cara. Ah, eu não sei. Sei lá, cara. A mulher. A mulher. A mulher. Acho que é a mulher. A mulher. Hoje, todo mundo está sabendo que hoje é dia dos namorados. Já comprou o presente da namorada? Não. Não comprou? Temos uma expectativa. Temos uma expectativa. Ah, eu acho que até o meio-dia a gente compra. Tá certo, mas um almoço gostoso é a maior façada. É verdade, é verdade. Vamos buscar ali, ó. Vamos buscar ali no restaurante. O dia, na tua opinião, quem é mais romântico? O homem ou a mulher? Eu acho que é a mulher. Dia dos namorados, segunda-feira. O que tu tá achando? Sim, é um dia bonito. Segunda-feira é um dia bom, né? E principalmente hoje que tá excelente esse solzinho. Já garantiu o presente da patrona? Já, já garantiu. Na tua opinião, quem tu acha que é mais romântico? O homem ou a mulher? Ah, eu acho a mulher. Dia dos namorados, numa segunda-feira. O que tu tá achando? Ah, tá ruim, né? Tinha que ser um sábado, um domingo. Já recebeu o presente? Não, não. Ainda não? Não esperava ver se vai ver alguma coisa. Com certeza a mulher, né? Na minha opinião, eu acho. Geralmente o homem é mais tímido, mais envergonhado, creio eu, né? Sim. E a mulher, não, mas a gente já tá aqui pensando o que vai levar. O que vai levar? Tu já comprou pra tua namorada? Já, já comprei. Já recebeu. Comecei a comemoração? Tá certo. E tu também, tu já comprou? Ah, tá certo. A verdade é que é. Bom, como vocês viram, aqui na Praça Central, a maioria falaram que as mulheres são mais românticas. Então, fica ligado, escreva abaixo, logo abaixo aí no nosso Facebook, quem é mais romântico, o homem e a mulher, e aproveite e deixe seu recado de Dia dos Namorados.